Porcelana Invisível Sem autoria e sem versos, a poesia será encontrada na pedra, no rosto e na copa das árvores, em cima esmada. Sinal da sina, pincel em azulejos, o abraço das palavras renova a presença das portas e janelas de uma casa. A poesia, sim, se presta à prosa da vida, Invisível Porcelana.